Não seja o almoço, senão... ... 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 Não me muda em Finewe! Zip! Quem é agora? Notícia. Inacreditable! Que gritaria é essa, porra? Que droga! Hoje é 11 de setembro, você já que tá falhada! Ah, como é que troca ela aí? Como que eu dá pra ele? Eu não sábio! Zueira, que vídeo bosta!